Amém! 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 Então vamos fazer o seguinte Se você não derrubar o nosso tesouro Nós vamos acabar com você E com a sua festa Vamos acabar com o Lucas Vamos acabar com o Lucas E com a festa dele E com a festa dele Peraíso meu Deus! Peraíso meu Deus! Peraíso! Vamos fazer a acotação Orla! Deixa eu dar pra trás aqui ó Todo mundo imenso Tem aqui ó Deixa eu dar pra trás É isso aí Vamos lá, criançada Chega um pouquinho pra trás É isso aí É isso aí Então vocês vieram salvar a festa, não é? Vinhamos salvar a festa O Lucas é o nosso amigo Fazer meu tesouro Fazer meu tesouro Nós não estamos no meu tesouro Não estão? Eu sei que vocês estão no nosso tesouro Não estamos, mas não roubamos É claro que roubaram, atacaram meu navio Não roubamos, e nós temos prova Pois é A gente prova que foi uma chuva Que derrubou o seu nariz E derrubou Uma chuva? Uma chuva? Pois eu quero o quê? E cadê meu tesouro? O tesouro vai espalhar no papo E essa coisa? Então para vocês me roubaram o tesouro? Não! Então agora Eu fiquei pensando agora Que o nosso tesouro está inspirado por essa festa Sim! Pois quem me trazer os tesourozinhos e eu pedir Vai ganhar um brilho Eu quero ver Primeiro Eu quero que me trago Um rampo de cabelo Corre, Lucas, corre. Vai lá, Lucas. Lucas, lá. Vai lá. Aqui, ó, o Lucas achou. Eu quero ver, mas aqui é prazer pra eu e pessoal. Agora eu vou pedir outra coisa. Eu quero uma caneta azul. Vai, Lucas. Ô, Lucas, olha a caneta. Entrega a caneta lá, Lucas. Olha aí. Agora tem um porém. Vamos ver se essa caneta é azul. Já chegou aqui. É, aqui, aqui, aqui. Vamos ver. Vamos ver se essa caneta é azul. Parece que essa caneta é igual. Vai lá, Lucas. Você ganhou, Lucas. Eu não tenho sentido pirata. Então, ó, estão atentos, sim ou não? Eu não ouvi. Estão atentos, sim ou não? Sim. Agora, agora, eu quero um pente de cabelo. Eu quero um pente. Traz um pente. 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 Eu preciso de um pente. Eu preciso de um pente. Traz um pente. Traz um pente. Eu preciso de um pente. Eu preciso de um pente. Um pente com sota vermelha. 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 E aí? De um pente com sota vermelha. Olha, olha só esse pezinho aqui, ó. Chegou de um pente com sota. Olha, olha. Olha aqui, ó. Agora o pente com sota vermelha. Eu preciso, eu preciso de um leque. O pego leque. Eu pesquiso o maior brinco dessa festa, o maior brinco, eu quero o maior brinco. Esse é o maior brinco, eu quero o maior brinco, eu quero o maior brinco, eu quero o maior brinco. Eu preciso, eu preciso de uma nota de um real. Eu quero a minha nota de um real, porque essa é a minha nota de um real, uma nota de um real é muito difícil. Ai, acabou, ninguém quer, não. Eu quero o Lucas, eu quero o Lucas. Eu quero o Lucas. O que é o que é? Olha aí Olha o que é! Agora... Agora eu tô com muito dinheiro, dentro do fim da festa a gente vai ganhar um espaço Vamos lá? Três meninas agora A gente pega aqui O último! Agora eu quero ver ver que é seu mais espírito É? Nada! E eu sei que tem gente que ama E por isso eu vou pedir aqui. Eu preciso, só as meninas, de uma escova de dente. Porra! 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 Meninas! Meninas! Eu preciso de uma escova de dente. Por quê? Vai conseguir tudo! Porra! 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 Vou voltar até dez, se não trazer eu vou mudar. Um! Vou buscar? Então vamos lá! Eu quero ver quem vai chegar com a escova de dente. Quem é a vanda ganeta? Quem é a vanda ganeta? Porra! Porra! Cinco! Seis! Sete! Três! Quatro! Cinco! Seis! Quem vai buscar? Quem vai buscar o escova? Não tem? Então eu vou mudar. Nenimas, eu preciso de uma pinça. Uma pinça. Eu quero já ter uma pinça. Eu preciso de uma pinça. Pinça. É. É. A espada do Lucas. Eu quero um batom vermelho. Preciso de um batom vermelho. Vou matar o vermelho, a Caciu. Eu preciso de um batom vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Um batom vermelho. Ó, chegou um aqui. Você quer ele? Eu sou ou não? Eu sou ou não. Eu sou ou não. Aê! Viru, não é a gente que mandou o Tesouro. Vocês têm razão. Me desculpem. Está subado. Não, você tem que pedir desculpa. É muito bem julgar as pessoas que não pedem desculpa depois. Na mão, desculpa, eu joguei, mas vem. E vem uma pessoa que você não pediu desculpa e você julgou ela sem conhecer. Quem? Quem tá faltando nessa festa? Quem tá faltando? É isso? É mesmo assim? Eu acho que tá faltando o Banguela. Banguela! 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 Atenção! 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 абcata Banguela! 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 Agora vamos pro ladinho, Banguela! olá 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 O que é isso? 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 O que é isso?